Olá, rapidinho, a parte chatinha antes, já deixa eu passar para o vídeo. Como disclaimer, para a galera prestar atenção, as opiniões que são exibidas aqui em todos os vídeos do canal refletem pura e simplesmente a minha opinião pessoal, tá? E a forma como eu invisto não são de qualquer forma, modo em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro, tá? E agora o vídeo. Olá, Cassiano Bittencourt pelo Visão Estrategista, hoje, para comentar energias do Brasil, NBR3, é uma que também a galera tem pedido há algum tempo, como são várias operações de energia elétrica, a gente deixou, foi fazendo paulatinamente, mas essa daqui acabou ficando como, para o final, não dá para dizer nem que é uma das últimas, porque tem uma cacetada de energia, de empresa de energia elétrica, tá? Operação aqui é de infraestrutura energética integrada, então a gente tem ali distribuição, geração, transmissão e comercialização de energia, né? Com trading e por aí vai. Tá? Os moldes bem parecidos, consideravelmente próximos ali da operação da Neo Energia, então adivinhem com quem eu vou comparar, certo? Considerando que são operações enormes, então assim, não dá para ser muito próximo ali, porque as operações crescem de formas diferentes, mas tem um comparativo consideravelmente válido entre as duas operações. Essa e a análise da CPLE 6 barra 11, né? Ou a 6, ou a 11, ou a unit, ou a preferencial B, me trazem uma conclusão bem clara, isso é que não tem nada de errado com as duas operações, quando eu analiso operacional financeiro versus preço do ativo, mas sim com a Neo Energia, tá? É só olhar a evolução do preço do ativo versus operacional financeiro das operações, como a gente fez o comparativo da outra vez, vamos fazer novamente aqui, tá? Do período pré-pandemia até hoje, que a gente vê que a evolução do preço dos ativos NBR 3 e CPLE 6, ou a unit A11, são perfeitamente compreensíveis, considerando, obviamente, que A11 não existia ainda no pré-pandemia, né? Mas ela é muito correlacionada com a CPLE 6, tá? Esses são perfeitamente compreensíveis, o que não faz sentido justamente a evolução do preço do ativo Neo E3, o da Neo Energia, quando eu levo em comparação a evolução do operacional financeiro. E aí, ah, Cassiano, mas pode ser que esteja errado essa daqui e esteja certo a operação da Neo Energia, essa daqui deveria estar caindo e a Neo Energia está casada com o preço. Pode ser, mas o que a gente vê quando tem mais de uma operação é que as outras duas estão casadas com o Conselho de Mercado e a Neo Energia, que é justamente o patinho feio da história, que está descasado. Então, ali é que eu acho que está justamente o descasamento, tá? E, para mim, confirma justamente um desconto agressivo, gritante no ativo, no caso, a Neo Energia, tá? A gente vê na tela o preço, justamente para a galera poder ter uma noção da disparidade, a gente tem ali a NBR com 11% aproximadamente abaixo do max pré-pandemia, só para dar uma noção, tá? Não é para, ah, tem que ser comparado com aquilo ali, não, é só para dar uma noção. E a Neo Energia, uma operação consideravelmente casada com a NBR, a gente vai ver daqui a pouco, tá? Com 34% de desconto, então, assim, tem que ter alguma diferença do operacional financeiro, futuro, ou alguma coisa assim muito grande para ter esse descasamento consideravelmente, esse descasamento justificado, certo? O comparativo aí na tela nos mostra o quê? Uma melhor evolução operacional financeira da Neo Energia no período, e o período é o quê? 4 de mês de 2019 para cá, e aí eu já vou explicar o porquê. Os únicos fatores a pontuar são o quê? A alavancagem consistente, mas mais baixa da NBR3, então ali tem um espaço maior possivelmente para alavancar, então isso acaba sendo um potencial positivo para a NBR3, e a melhoria mais forte da margem ebítida. A questão é que quando eu olho para a melhoria mais forte da margem ebítida, eu tenho que levar em consideração que em grande parte é por causa do comparativo que eu faço ali entre 4 de mês de 2019 e 1º trimestre de 2021, e não estou nem levando em consideração sazonalidade nem nada, porque o que eu quero, na verdade, é entender o comparativo entre as duas operações nesse mesmo período, a gente tem ali como grande motivo da melhoria do ebítida, a queda na receita operacional líquida da operação da NBR. Vale lembrar que o comparativo é versus o 4º trimestre de 2019, assim como a CPL-E6, no vídeo que a gente fez um pouco de tempo atrás, sexta-feira passada, se não me engano, por ser os dados disponíveis naquele período ali onde eu tenho o preço máximo, no preço max, pré-pandemia, então vira aí uma melhor proxy do que se tinha de ideia com relação à operação para avaliar justamente de forma comparativa essas duas operações. Não vejo qualquer justificativa para essa discrepância no preço do ativo, levando em consideração a evolução operacional que a gente vê durante esse comparativo. Vale lembrar que a distribuição do ebítida por área de operação é bem casada com a Neo Energia, quando a gente olha na tela Ponte do ebítida, a proporção de participação de geração hidrelétrica é na faixa dos 25%, e aí por que a geração hidrelétrica? Por causa da questão da crise hídrica, a existência da operação relevante de termoelétrica que a gente também consegue ver ali, a P100, são ambos fatores que mitigam o risco operacional com a crise hídrica, mais do que isso a empresa tem comentado que está preparada e tem feito todo o movimento, vale citar aqui que durante a teleconferência foi comentado a intenção deles de eventualmente vender três das seis hidrelétricas que eles têm, aí é uma questão só mais a título de curiosidade, e isso aí casa muito justamente com o que a gente tem de estrutura operacional, no caso da Neo Energia, quem quiser, o vídeo da Neo Energia está no canal, justamente onde eu explico isso, nesse último agora do primeiro trimestre, como mitigador ali do efeito que a crise hídrica pode ter na operação, que acaba sendo limitado por uma participação menor de energia hídrica na operação como um todo. Isso é mais do que o suficiente para mim para justificar o não investimento nessa operação, então basicamente o que eu tenho aí é que por custo de oportunidade, por mais que eu queira investir nesse setor e nesse tipo de operação, não vale a pena fazer por essa operação aqui, nem pela da Copel, vale muito mais a pena fazer pela Neo Energia. Essa daqui vale a pena ressaltar, é controlada pela EDP, pela Energia de Portugal, não vou fazer o sotaque, então assim, é um controle privado, que de fato melhora versus o controle da Copel, onde eu tenho ali o governo do Paraná, mas mesmo assim não é o suficiente para me fazer, preferir essa versus a controlada da Iberdrola, que é a Neo Energia, que também é uma operação privada, então não faz qualquer sentido. Acho interessante alguns pontos para dar um pouco de cor nessa operação, dado que já gastamos aqui um tempo entrando na operação e fazendo um comparativo, então a divisão do CAPEX do primeiro trimestre de 2021 na tela, só para dar uma noção de para onde é que eles estão indo com mais força, a gente vê ali uma concentração considerável na parte de distribuição, porque eles têm mais interesse, a empresa diz não ter interesse em energia eólica, no momento eles vão através de renováveis, eles vão fortalecer em renováveis através de fotovoltaica, que é o que eles têm feito até o momento. Na sequência, a abertura da alavancagem, para quem quiser dar um pause, justamente para poder ter um pouquinho mais de visão de como é que está a estrutura financeira e a captação da operação, a gente tem ali um pequeno aperto de uma demanda mais forte de amortização, não acho que eles têm dificuldade de rolar, mas vale pontuar a demanda mais forte de amortização no curto prazo, e vale a pena ver como ponto positivo o custo médio da dívida, bem controlado, mesmo com a subida paulatina da Selic, acho que eventualmente aquilo ali vai subir, mas de qualquer forma não deixa de ser interessante ver o liability management controlado ali do custo médio da dívida. Dúvida? Eu estou sempre no Instagram, não trago a pessoa amada como todo mundo sabe, mas estou sempre lá tirando dúvida, vale lembrar que quem aprende a pensar bolsa opera com um mero detalhe, um grande abraço a todo mundo e até a próxima análise, chegando aí a bateria de IPOs, valeu galera!